Aqui no canal Prétis FC, para falar com o candidato à presidência do Santos, o senhor Maurício Maruca. Já conversei com o Rodrigo Marino e o seu filho fez contato comigo, o senhor Maruca, para que eu pudesse fazer entrevista com o senhor. Eu não estou correndo, não é que eu não esteja correndo, não estou indo atrás de nenhum candidato, apesar de saber da importância do que é ocupar o cargo desse nível, mas quem me procura, eu acho que passa a ser uma obrigação até ouvir as propostas de todos vocês. Então, para mim, é uma satisfação e uma honra recebê-lo. Eu não conheci o senhor, então eu começo lhe perguntando quanto tempo que o senhor tem de Santos, o que lhe cabe realmente para que o senhor seja um candidato. Muito obrigado e um prazer imenso conhecer o senhor. O prazer é todo meu, eu te agradeço a oportunidade de conversar com uma pessoa tão influente no futebol, você sabe disso. Mais ou menos, senhor Maruca, mas estamos aí. Não, mas é legal, é uma pessoa que respeita muito o Santos, isso é uma coisa muito legal para todo santista. Eu sou sócio do Santos desde 2007, e entrei no Santos até com uma missão, e achei que a missão estava cumprida, mas agora está a missão que eu me propus, está querendo voltar para o clube, e eu não posso permitir isso, tá? Então, o senhor é uma candidatura de protesto contra o Marcelo Teixeira? Entre outras coisas, sim. Mas é algo pessoal? Vocês tiveram algum problema? Não, não. Não, é ato santista mesmo. Acho que o que foi, foi. Puxa vida, chega. Não deu certo, acabou. Não dá para continuar assim, né? Não dá para levar política para dentro do clube, não dá para transformar o clube em aspiração política de família, não dá, chega. O Santos precisa ser um clube mais respeitado do que isso, não pode ser usado mais, chega. Eu estou em São Paulo desde 2007, no ano que o senhor voltou, no ano que o senhor começou a ser sócio, então a nossa trajetória é bem interessante, 16 anos. Exato. E aí, sempre que eu cubro o Santos, eu sempre fiquei um pouquinho incomodado, mesmo sendo de Porto Alegre, sendo gaúcho, mas a história do Santos é o maior clube brasileiro do mundo, disparado, assim, com uma falta de ambição do santista em si, sem querer ser um generalista, né? Não é isso. Tem santista que gostaria que o Santos estivesse em outros lugares, não só em Santos. O senhor acha que isso hoje é um prejuízo para o clube, é um prejuízo para a torcida, é um prejuízo para o time e até para a grandeza da instituição? Olha, eu acho que o Santos já teve muitos prejuízos no correr dos últimos anos. Eu não vou dizer que essa coisa de localização é um prejuízo, mas tem acarretado uma coisa muito forte para o Santos, que é a perda de arrecadação. O Santos precisa dessa arrecadação. Eu adoro a Vila Belmiro, eu adoro a cidade de Santos, eu passei minha infância e adolescência em Santos. Mas a Vila Belmiro é um marco, é um mito, mas que não comporta mais, não tem como. Na Vila Belmiro, cabe 12, 13 mil pessoas, dá rendas de 400 mil reais, enquanto os outros times estão colocando qualquer jogo com renda de 2 milhões, 3 milhões. Isso está criando uma diferença abissal entre o Santos e outros clubes. É isso que eu defendo, é o Santos ir para onde a torcida maior está. Não sair de Santos, não é isso. Mas precisa também jogar fora de Santos. Eu estava vendo a sua participação, porque eu não lhe conhecia, então eu fiz questão de ver também o debate do Varanda Futebol Debate, eu estava vendo a sua participação, e logo na sua primeira participação, o senhor chegou a mencionar que gostaria de mandar 75% dos jogos fora de Santos. Mas, em compensação, o Santos está construindo um estádio em Santos. Isso não é uma incoerência do senhor? Não é querer tirar, de repente, os jogos da nova casa do Santos para levar para outro lugar? Porque aí não tem muito nexo, eu imagino. O que o senhor acha? Olha, talvez você tenha sido mal compreendido. Eu falei, o Santos, na minha concepção, ele tem três momentos de agora em diante. O primeiro momento é, logo em janeiro, é o período que vai de janeiro até o início da construção da nova arena. Esse período é que eu quero fixar como um período em que o Santos vai jogar mais em São Paulo do que em Santos. Vai continuar jogando na Vila enquanto a Vila não for demolida, mas vai jogar mais em São Paulo porque precisa do faturamento, não adianta. O Santista, que é um time forte, mas ele tem que entender que tem que ter dinheiro para ter um time forte. A gente vai ter dinheiro para o início de gestão? Vai. Mas e a continuidade? Então, o Santos precisa ir para onde o torcedor está. Então, é esse início de gestão, é o primeiro momento. O segundo momento, que é durante a construção, acho que está definido. Vai jogar em São Paulo e em outras praças que a gente tem a intenção de que vá jogar, sim. praças que comportam em público muito maior do que a Vila comporta hoje. E o terceiro momento é a Vila pronta, construída, a nova arena. Provavelmente, nem você e eu, o presidente, mais. Então, eu não estou falando para o pós-construção. Eu estou falando para o pré-construção e durante a construção. Foi isso que eu falei naquele número. O senhor Maruco, eu entrevistei o presidente Rueda, participei na entrevista na Rádio Bandeirantes, a última que ele deu, na realidade. E aí, na hora que ele... O Santos não tinha assinado ainda o contrato com a W Torre, mas estava em vias de assinar. E aí, a gente colocou para ele na entrevista, principalmente uma questão que eu fiquei em dúvida, porque ele é um defensor do ticket médio de 30 a 40 reais, porque o torcedor santista, apesar da grandeza da sua torcida, ele é um torcedor com esse nível de consumo. Aí eu cheguei a colocar para ele que aí a conta não fecha. Não adianta o senhor construir o Palácio de Versalhes e cobrar com o Galpão. Realmente não dá. Então, o que o senhor acha disso? O ticket médio, ele tem que ser em que nível, na sua opinião? Olha, eu acho que... Volto a falar. O Santos tem que faturar mais e, com isso, tem que ter mais torcida pagando ingresso. Para quê? Para que você tenha uma parte da torcida que tem condições de pagar mais, subsidiando aquela parte da torcida que não tem condição de pagar mais. Mas você não consegue fazer isso com 12 mil torcedores. Você tem que estar num estádio que comporte 40, 50, 60 mil torcedores. Então, por isso que eu estou defendendo esse início de gestão o Santos jogando em São Paulo. É lógico que todos falam que o Pacaembu é um caminho natural para o Santos. Sim, é um caminho natural para o Santos. Mas ele não vai estar pronto. Então, a nossa intenção é jogar, fazer um acordo de jogar em Morumbi, jogar em Allianz. Carindé, não? Eu acho que o Carindé está muito depreciado, está muito... Até em termos de segurança não dá para jogar no Carindé. Adoro a comunidade portuguesa, mas o Carindé está com problema. Você tem ferragem exposta no estádio, não pode. O dia que caiu uma arquibancada, quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai estar no enterro dizendo desculpa, eu fiz o que não devia. Está nesse nível? Tem lugar ali que está perigoso. A portuguesa deveria se manifestar sobre isso, que realmente a portuguesa está jogando a Série A do Paulista. Aí é que está... Independentemente do tamanho da competição, a portuguesa é o clube que recebe torcedores e recebe público. Eu acho que a portuguesa eu não acho que a portuguesa é culpada. Acho que culpada é quem vai lá a vistoria e a prova. E o senhor já teve uma sinalização positiva do São Paulo e do Palmeiras para jogar no Morumbi? Não, eu não tenho o direito de fazer isso se eu não sou presidente ainda. O senhor só vai fazer isso se o senhor for eleito, é isso? Exato. Eu acho que eu tenho que respeitar quem está na cadeira por enquanto. Sou oposição? Sou. Acho que eu sou... Hoje eu sou a única oposição ao Goeda. Costumo falar que ele quer ver o capeta e não quer me ver na frente. Mas tenho que respeitar. Existe uma coisa de respeito. Ele é o presidente. Eu não posso passar por cima dele e sair negociando uma coisa em nome do Santos. Qual é a sua atividade profissional, senhor Maruca? Por curiosidade. Eu sou administrador de empresas, fui empresário a minha vida inteira, vendi a minha empresa há poucos anos atrás e hoje eu vivo do que eu tenho de dinheiro guardado, aplicado e sou um consultor ambiental. O senhor tem o perfil do Goeda, então. Não quero fazer comparações, apenas o perfil. Mas aí eu queria perguntar para o senhor, na reunião que o Goeda chamou vocês quatro, porque o Marcel Teixeira não foi, para colocar o cenário do Santos, o presente, porque não adianta pensar daqui a três, quatro anos também, porque dia 20 de janeiro o Santos estreia no Paulista e a gente sabe que as coisas são assim, elas funcionam, o futebol não perdoa, é um em cima do outro, ainda mais aqui no Brasil. O senhor viu um cenário preocupante, um cenário temerário para o Santos ou não é tão grave assim? Olha, eu, se eu quisesse fazer um discurso eleitoreiro, eu ia chegar aqui e falar, olha, a coisa é preocupante, é um desastre, eu quero ser eleito, mas não esperem nada de mim, porque a situação é muito ruim, não tenho o direito de falar isso, acho que a situação não é tão ruim quanto eu imaginava desde que os números apresentados sejam aqueles. Tenho que respeitar uma coisa que é, ele adequou algumas coisas sim, não dá para falar diferente disso, ele alongou o perfil de uma parte da dívida, tem um trabalho muito interessante feito, que aí eu tenho que dar os parabéns para um ex-membro do CG, que conseguiu fazer a unificação dos processos judiciais contra o Santos, é o único time que não é uma SAF e conseguiu se utilizar da lei da SAF para fazer isso, virou até um case de sucesso para outros clubes que estão se baseando nisso para fazer. então a situação não é desesperadora como eu penso e como tem outros candidatos falando que é desesperadora, não, ela é preocupante, mas ela é assim, com tranquilidade e com profissionalismo vai dar para acertar a situação do Santos sim, mas vai ter que ser bem profissional. Bem profissional, como sempre. Senhor Maruca, o Santos não vai ter Copa do Brasil, que é um prejuízo financeiro inadiável, dá para dizer assim. Então o Santos vai ter Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana talvez e a Série A do Brasileiro se não cair, porque nesse momento nós estamos conversando, o Santos está vindo de uma derrota de 3x0 para o Fluminense, algo que eu não esperava e o Santos foi simplesmente amassado pelo Fluminense e agora o Santos tem, nesse momento que nós estamos conversando, o Atlético Paranaense em Curitiba, que eu não acho absurdo que o Santos possa vencer lá, porque o Atlético não vem jogando bem e os jogadores já estão meio que em ritmo de férias e tal, já está garantido na Sul-Americana e não tem quase chance de pré-libertadores e aí depois pode pegar o Fortaleza num confronto direto na Vila Belmiro e aí sim, aí esse jogo é um jogo perigoso se o Fortaleza perder para o Bragantino, o Fortaleza fica com 45 pontos, o Santos tem 43, né, então nesse momento nós estamos conversando, então tomara que o Santos fique na Série A, estou colocando, vamos colocar o cenário do Santos na Série A, Campeonato Paulista e Série A, e talvez uma Copa Sul-Americana, aonde que o senhor pretende buscar recursos? Porque essa é a pergunta, é a pergunta mágica, porque as receitas já estão antecipadas, não tem Copa do Brasil, arrecadações são baixas, o senhor vai ter que vender quantos jogadores? O senhor já imaginou isso? já estamos debruçados sobre isso, já temos algumas opções acertadas, eu não digo contrato, mas acertadas com compromisso assinado, para quê? Para a gente iniciar a gestão com um pouco de tranquilidade, pelo menos nos cinco ou seis primeiros meses, eu já expliquei até em outros, em algumas outras entrevistas, a gente já tem um compromisso de dois fundos de investimento em esporte, que não é empréstimo bancário, vamos deixar bem claro, empréstimo bancário você chega lá, desconta o seu ano inteiro de faturamento futuro, paga o emergencial e depois se vira porque você não vai ter faturamento nesse ano. E no Santos é muito grave, porque além de não ter faturamento, o Santos vinha sem renda também. a gente tem duas vertentes para enfrentar o próximo ano. Primeiro, são esses dois fundos. Um dos fundos vai aportar um valor substancial ao clube e o plano de pagamento para esse valor é baseado em direitos de transmissão, direitos de... Todos os clubes fazem, com uma diferença. Não é tudo no primeiro ano. nós vamos negociar, já tem tudo certo, 20% dos direitos serão pagos ao fundo por ano. Levará cinco anos essa dívida para ser paga, isto é, uma dívida a longo prazo, financiada a longo prazo, com juros compatíveis com isso. Então, a gente vai ter 80% dos direitos de transmissão, principalmente, liberados para a gente poder trabalhar ao longo dos três anos de gestão e os dois primeiros anos da próxima gestão também terão isso. Vai estar garantido 80% dos direitos para eles. Esses fundos, eles vão pagar dívidas ou não? Espera aí, esse daí é para investimento. Para investimento. que eu estou falando. O outro fundo, ele entra no clube, pega todas essas dívidas que fazem parte dessa unificação dos processos, que é o mais pesado para o clube, negocia pagamento à vista, tudo com acompanhamento judicial, faz esses pagamentos com descontos muito grandes, que é a experiência deles, chega a ter mais de 50%, porque, poxa, você está num plano de pagamento garantido por uma ação judicial, que você tem parte do seu faturamento pagando essa unificação hoje, o cara vai receber um pouquinho da dívida dele por ano, desse tamanhinho. Você fala, mas por que então vai pagar? Justamente porque a gente vai conseguir formar uma nova dívida perto de 50% de desconto, também para pagar ao longo de pelo menos cinco anos. Mas se o senhor for presidente, seu mandato tem três anos, o senhor não tem uma garantia de reeleição, aí os dois anos seguintes ficam para o próximo presidente, é isso? Não, na minha cabeça, eu já pedi que o cálculo seja feito e que o fundo se adeque e faça com a gente nos três anos de gestão. Perfeito. A única coisa é que vai ficar um pouco mais pesado para pagar mensalmente. Nada absurdo porque o valor é pequeno se você dividir por três anos. Mas eu não pretendo deixar isso para outra gestão, não. O senhor é adepto de um time forte e imediato ou o senhor é adepto de uma gestão de realidade? O Santos é Santos Futebol Clube, o Santos tem que ganhar título, o Santos tem que disputar. Mas a que preço? Sem dinheiro, com criatividade. O senhor é adepto de loucuras, de buscar jogador para primeiro contratar para depois pensar em pagar ou o senhor vai deixar claro para a torcida que o time do Santos em 2024 vai ser um time dentro da realidade financeira do clube? Não, eu quero que a torcida já saiba que com a gente não vai ter loucura, mas vai ter time. Essa história de sair comprando o Messi, por exemplo, lógico, não vou fazer um absurdo desse. Mas o apoio desse fundo é primordial para a gente credenciar esse time melhor. Eu não estou criticando os jogadores atuais, porque eu não gosto de criticar jogador, eu gosto de criticar a falta de capacidade de contratação de jogador. jogador joga aquilo que ele sabe, joga aquilo que ele pode. Agora, não adianta você pegar um jogador que joga 20% e querer botar num time que precisa de 100%. Mais ou menos assim, fazendo uma figura de comparação. Então, o que eu penso? Com esse fundo, eu posso dizer para você que é perto de 70, 75 milhões em janeiro e fevereiro para a contratação. esse fundo é da onde? Perfeito. Esse fundo é da onde? Esse fundo é da onde, o senhor pode dizer? É um fundo misto, ele tem capital nacional e internacional e é muito moderna a maneira de trabalhar. e a gente vai formar uma espinha dorsal no clube com os jogadores experientes para dar retaguarda aos mais novos. Eu penso que não adianta trazer um garoto como o Ângelo com 16 anos e falar vai lá e resolve o problema que eu criei. Eu estouro o jogador e não resolvo o problema do time. O senhor chegou a dizer no debate que o senhor já tem um executivo contratado e que ele estaria brigando pelo título. Aí eu fui imediatamente para a tabela e fui pesquisar os executivos. O Bruno Spindel do Flamengo eu imagino que não seja. O Anderson Barros do Palmeiras é um cara que talvez não fique mesmo com mais um título brasileiro. O do Bragantino que é o Diego Sérgio dificilmente vai sair. O do Grêmio o Grêmio não tem. Do Galo é o Rodrigo Caetano que inclusive é meu amigo pessoal. Então e tem no Botafogo o André Mazzucco. É um desses nomes citados senhor Maru? Olha naquele momento a realidade de tabela era diferente de hoje. Mas você vai tentar o dia inteiro e não vai tirar o nome de mim. eu não posso fazer isso por sacanagem com o profissional. Mas não está contratado eu não posso contratar. Ele está palavreado com a gente e tudo indica que a gente vai ter sucesso nisso. Mas eu sou muito pé no chão. Na hora que acabar o campeonato nós vamos ter a certeza do que é. Mas tem plano B e plano C. Esse plano A já passou pelo Santos? É o que você faz. você quer saber se é o Mazzucco? Não sei dizer para você quem é. Ele é teu amigo pergunta para ele se eu falei com ele. O senhor vai ter muitas dessas perguntas na sua gestão. O senhor já tem que estar preparado e eu imagino que com o Diogo Cocho do seu lado que é um grande profissional o senhor esteja bem orientado porque esse tipo de pegadinha não é uma pegadinha desrespeitosa é uma pegadinha normal uma pegadinha normal para tentar descobrir uma informação. E Marcelo Ferdinand ao 66 eu já ia cair em tanta pegadinha que eu já estou meio cascudo. Claro, imagino. Agora o futebol eu costumo dizer se eu falasse o presidente Rueda o futebol brasileiro da maneira como ele é gerido e como ele é feito em tudo. A CBF odeia futebol então está aí para os clubes só está aí para ela e para a seleção. Os clubes não se unem quando deveria ser uma potência é como o Rúlio Grondona disse uma vez presidente falecido da AFA o Brasil era para a CNBA do futebol e era mesmo o Brasil perdeu perdeu o andamento não adianta perdeu o trem da história passou mas o Brasil sempre teve dirigentes que pensavam neles mesmo exato cartola brasileiro só pensa no futuro político dele só pensa no que ele pode faturar desculpa eu não costumo dourar a pírola não o cara gosta do dinheiro que vai faturar o negócio é disso isso precisa mudar no Brasil eu também concordo com o senhor e outra hoje os jogadores e os empresários são os poderosos o clube é a terceira via hoje infelizmente a lei está toda com o jogador e com o empresário então fica muito difícil se não tiver uma gestão muito profissional que cobre eu fico indignado com o cara que senta no contrato e fica de mão na cintura durante o jogo ou o cara que perde e sai rindo aí já põe o Prézis é chato não, eu não sou chato eu gosto eu gosto de comprometimento de profissionalismo os caras têm que respeitar a camisa que veste aí é que está o detalhe na hora de passar no caixa está todo mundo legal né então é isso aí me deixa me deixa bastante incomodado aí eu queria saber do senhor o Marcelo Fernandes e o Galo o senhor já disse que pretende aproveitá-los em outras funções mas se o Santos permanecer na Série A o senhor acha que o senhor vai conseguir convencê-los porque imagino que eles vão querer continuar olha é o que eu falei em respeito a eles antes de pensar em contratação de novos profissionais eu quero sentar com eles quero saber o que eles pensam do futuro deles o que eles pensam do futuro do Santos principalmente que eu gosto de todo mundo respeito todo mundo mas o meu negócio é o Santos eu quero que respeite o Santos antes de mais nada se o Santos vai servir de trampolim para alguém não vai trabalhar comigo as pessoas têm que entender que ou pensam no Santos ou procura outra opção agora quanto ao Galo e o Marcelo eles estão fazendo o que é possível eles estão se virando bem ali dentro da realidade atual mas eu acho que eu tenho que ouvir os dois eu devo isso aos dois é uma questão de respeito se eu penso em outra função não sei eu preciso falar com eles antes o seu treinador imagina o seu treinador vai ser brasileiro ou estrangeiro? meu treinador eu vou fazer o possível para ser o melhor possível para o Santos depois eu penso se é brasileiro ou estrangeiro não vai ter adaptação é só isso que nota que o senhor dá para o elenco do Santos hoje o senhor olha para o elenco como santista o senhor tem 66 anos o senhor já viu grandes times do Santos assim como eu também que nota o senhor dá para o elenco do Santos depois do que eu vi lá para trás é ruim de responder isso mas eu tenho um pouco de medo dessa resposta pelo momento que o time está vivendo o jogador ele pode entender errado o que eu estou falando eu posso acabar sendo presidente e o jogador achar que eu estou pichando ele não é isso aquilo que eu falo eu não critico o jogador a não ser o jogador como vocês chamam de chinelinho aí eu já critico mas eu não critico o jogador quando o jogador ele está na posição que ele não deve quando o jogador está no clube que não deveria estar ele deveria estar num clube diferente eu critico a contratação eu critico o gestor que contratou esse jogador então a nota que eu dou para esse time hoje 5 não passa de ano na minha época eu ficaria em recuperação mas não tem problema na minha época era 7 também é, também também é 7 tem cara que passa com 5 e acha que está legal mas não tem problema nenhum agora como é que o senhor busca por exemplo a questão da relação com os empresários não é que eu tenha ficado chocado mas quando saiu agora o balanço do Santos o Santos pagou 20 milhões de reais de comissões 20 milhões 20 milhões de reais de comissões nas vendas do Ângelo e do David Washington casualmente para o Chelsea os dois 20 milhões de reais então dá 10 milhões por negociação casualmente o mesmo empresário é, é um negócio assim nada contra o empresário ele está na dele os empresários são profissionais o Juliano Bertolucci hoje ele é maior que todos os clubes da América do Sul o André Cury é maior que todos os times do Brasil o Paulo Pitombeira hoje ele negocia com vários jogadores que ele tem na mão ele faz o que ele bem tente porque os clubes ficaram reféns o Carlos Leite então tem o Eduardo Duran que é dono do Tombeis você tem 5, 6 empresários hoje que dão as cartas no futebol brasileiro e os dirigentes ficam olhando e achando legal e eles não tem culpa porque o sistema é favorável a eles e os dirigentes deixaram chegar nessa situação mas como é que vai ser a sua relação com empresários? Eu encaro assim o empresário é um fornecedor do clube a minha relação com ele vai ser a relação de uma empresa com um fornecedor se me trouxer uma proposta por um jogador meu que quer sair que atenda os interesses do clube está aberto para qualquer empresário eu não vou ter empresário de preferência não vou ter empresário de bolso não vai existir na minha gestão empresário para mim vai ser o cara que vai facilitar a vida do meu clube antes de mais nada se ele estiver disposto a fazer isso ele vai ter portas abertas agora se ele quiser só levar vantagem em cima do meu clube a relação não fica tão fácil assim mas eu não sou o tipo de cara que sai falando que só tem bandido no futebol que empresário é todo bandido não o empresário está na dele ele está ganhando a vida dele ali se ele ganha muito dinheiro é porque facilitaram isso para ele tem que reclamar com os dirigentes que permitiram que isso acontecesse eu acho que a relação do clube com o empresário tem que ser muito profissional e o empresário tem que ser muito profissional com o clube também só isso não vai ter porta aberta desculpa ao contrário não vai ter porta fechada para empresário não só não quero empresário o dia inteiro dentro do CT aí também não no caso da Maria Joana não né perfeito seu Maruca eu vejo o Santos o Santos para mim ele é ele talvez ele seja um dos times de mais anti-marketing que tem no futebol brasileiro eu vou explicar a minha posição o Santos tinha o maior jogador da história que não vai surgir nada igual interplanetário de uma humildade de uma generosidade eu tive a oportunidade de entrevistar o Pelé quatro vezes e o marketing do Santos para mim sempre foi o time de 60 o maior time da história do futebol mas sempre muito vinculado a isso mas aquele time é sempre assim nós vamos fazer isso mas aquele time o Santos óbvio que tinha que olhar para esse time mas o mundo mudou o mundo não parou na década de 60 não parou e acho que o Santos usou muito pouco o Pelé eu ficava abismado assim até gente mandando contra o Pelé dentro do Santos eu ficava apavorado com isso eu queria saber do senhor o senhor tem alguma ideia de marketing para o Santos porque eu não vejo nada de marketing de Santos eu só vejo falar no time da década de 60 quando se fala em marketing primeiro eu considero assim desde a era Pelé o Santos teve uma sequência incrível de dirigentes que eram maiores do que o clube os presidentes do Santos todos eles eram consultores diretos de Deus e o Santos estava a serviço deles Deus de manhã acordava e falava presidente e tal o que eu vou fazer hoje diga pra mim e esse tipo de gente acabou com o Santos só isso o Santos tem que ter presidentes e diretores que entendam que eles são funcionários do Santos e tem que se dedicar ao Santos e o Santos é maior que qualquer pessoa então você fala o anti-marketing é isso mesmo que você falou porque se o Santos crescer muito ele perde o controle o Santos grande não dá chance a certos tipos de dirigentes que andam por aí a torcida entendendo que o Santos pode ser de novo o maior do mundo tem dirigente que vai ter que torcer pra outro time e é isso que a gente fala a nossa proposta é essa que o presidente nem apareça que o presidente seja um funcionário um gestor de pessoas e não apareça o Santos não tem que ser neon de presidente nenhum Marcel Teixeira acorda perguntando o que o senhor disse senhor Maruca não o Marcel Teixeira ele acorda reclamando que Deus ligou pra ele logo cedo ele é o favorito pra ganhar na sua opinião não o senhor é o favorito não 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 digo isso não mas ele só não cuidou de uma coisa a rejeição que ele tem é o futebol mudou eu pretendo entrevistá-lo aqui também eu achei um erro falei até com o Lombardi assessor dele não ter ido ao debate achei um erro um erro crasso porque ele saiu em 2009 nós estamos em 23 14 anos depois do futebol ele já virou de cabeça pra baixo em tudo e aí é a gente precisa ouvir propostas né eu penso penso dessa maneira mais respeito mas Deus Deus não fica obsoleto você não percebeu agora por falar em obsoleto desculpa mas é eu fico um pouco indignado incomodado né o plano de sócios do Santos é uma piada né seu Maruca é por isso que o Diogo uma das principais missões do Diogo Cocho é remodelar 100% do sócio-rei não dá não dá isso aí é uma coisa que é ultrapassada ninguém se preocupou em melhorar isso e não é crítica a empresa que nenhuma que possa tocar o sócio-rei a empresa faz aquilo que o dirigente manda fazer sócio-rei hoje você não consegue comprar ingresso você tem torcedores de que são melhores do que outros torcedores pelo sócio-rei isso não pode existir você tem eu entendo assim o torcedor ele tem que ter acesso a uma série de vantagens pra que ele possa com poder aquisitivo melhor se utilizar essas vantagens pra outras coisas mas ingresso um torcedor pode comprar quatro e o outro não consegue comprar nenhum tá tudo errado né então o Diogo já traz o padrão norte-americano de associação padrão norte-americano de venda de ingressos padrão norte-americano de acesso a produtos com desconto e é o que eu falo profissionalismo e modernidade é o que vai ter no Santos se a gente ganhar essa eleição eu espero que o Santos se abra também já falei com o Rodrigo Marino sobre isso ele concordou comigo o Santos reclama de um certo coitadismo que a mídia de São Paulo não dá atenção pro Santos mas o Santos também se fecha de uma maneira absurda é entrevistar um menino da base hoje é tão difícil quanto era entrevistar o Neymar estou dando um exemplo que é um absurdo isso é um negócio assim o Santos é um clube fechado hoje nada contra o Fábio Maradei que está como assessor de imprensa é um dos melhores que tem o problema são os jogadores quando a comunicação não tem autonomia sobre os jogadores esquece então eu espero que o Diogo com toda a experiência que ele tenha ele possa chegar no jogador e dizer tu vai lá dar entrevista e vai ter entrevista aqui vai ter marketing aqui o jogador hoje ele dá de ombros para o pessoal da comunicação e do marketing porque eu escuto de reclamação dos caras do marketing que fazem um evento a uma quadra do estádio e os caras não vão e eles têm direito de imagem é um negócio realmente impressionante o senhor pretende vender o João Paulo o Marcos Leonardo e o Joaquim? Não a minha intenção primeira é não perder jogadores sei que vai ser difícil sei porque tem tem jogador que já deixou absolutamente claro que ele quer jogar na Europa ele já ouviu muito a história que contam de que a Europa é um paraíso não sei o que eu concordo acho que ele tem o direito de fazer isso mas eu pretendo tentar segurar se a gente quer melhorar o time tem que melhorar o time a partir de uma base se eu saio vendendo todo mundo como é que eu vou fazer? e se eu saio se eu não tenho um plano de gestão financeira que me permita segurar jogadores poxa vida nada vai dar certo jogador também não tem que ser o Santos tem que vender o jogador pelo que ele vale na realidade não pelo que ele precisa faturar naquele dia hoje o Santos vende para pagar o jantar então hoje o Santos vende o almoço para pagar o jantar essa é uma boa frase tem que ser vendido pelo que ele vale na realidade não pelo que ele vale naquele dia é isso aí essa é uma boa frase agora é a primeira vez que eu ouço e gostei agora o Marcos Leonardo já pediu para ir embora o presidente Rueda lhe colocou que ele já está vendido ou não? eu falo muito falo pouco não não falo praticamente com o presidente Rueda eu ouvi ele nessa reunião de outro dia acho que foi segunda-feira não sei uma coisa assim dizendo que o Marcos Leonardo quer sair tem proposta até explanou o tipo de proposta ouvi uma coisa que me deixou muito preocupado que foi feita uma renovação com o Marcos Leonardo que deu a ele um prazo a partir daquele dia até o final de dezembro agora para ser vendido por um valor normal de mercado se não acontecer ele tem o direito de ir embora se aparecer uma proposta de 18 milhões firme isso para mim fixou o valor dele em 18 milhões de euros? é fixou o valor dele em 18 milhões se eu estou afim de comprar o Marcos Leonardo oferecer 30 por que eu não espero um mês e pago 18 claro então foi no mínimo bom é não esse negócio aí aí assim eu não vou defender o presidente Rueda mas aí ele ficou ele ficou embretado porque é a força do jogador e do empresário aí para o Marcos Leonardo permanecer e continuar jogando no Santos com o contrato em vigor que é um absurdo mas aí o cara se nega a jogar ele se negou lá ele ficou uma semana sem aparecer eu achei um absurdo eu acho que ele é um menino de talento e tudo mas o cara com o contrato em vigor querendo forçar uma saída isso me incomoda muito seu Maruca incomoda demais tem outras histórias que é melhor a gente não citar porque não tem prova mas a coisa não aconteceu desta maneira assim só não você lembra que foi feita a venda do David Washington sim que não era para ser feita foi um absurdo aquela venda mas era para ser vendido o Marcos Leonardo por que será que passaram o David Washington na frente transparência que eu achei até que o presidente Rueda foi no primeiro ano depois ele se perdeu depois acabou se perdendo aliás eu fiquei cinco horas no CT do Santos muita gente da mídia do Santos ficou incomodada com isso porque eu fui convidado eu não peço nada para ninguém fui convidado para comparecer lá para ele me mostrar algumas coisas eu fiquei cinco horas lá dentro e falei 15 minutos fiquei só vendo e ouvindo muito mais e filtrando o que eu realmente acho interessante eu já falei isso para o Rodrigo Marino acho que o trabalho da atual gestão na base nas categorias de base é muito bom é muito bom pelo que eles me mostraram lá coisas bem interessantes claro que tem que revelar jogadores não revelar ninguém também para que serve a base também é verdade e eu queria lhe ouvir a respeito da base o senhor é um aficionado por base o senhor acha que o Santos precisa viver da base como em algumas vezes viveu sempre surgindo um raio aqui outro ali e tal ou não dá mais para ser assim o Santos tem que buscar gente no mercado acho que tem tem duas coisas nessa nessa sua pergunta que eu que eu interpreto da minha maneira o Santos para melhorar imediatamente ele vai ter que buscar alguma coisa no mercado mas a base é a alma do Santos só que o Santos tem que voltar a ter uma base que revela eu acho um absurdo uma base que contrata jogadores de outros clubes eu quero que o Santos revele jogador não que traga jogador meio pronto de outro clube e que o direito de formação já está no outro clube o Santos não vai ter esse direito o Santos quando vender perdeu isso é de outro clube e o Santos está investindo no jogador hoje sempre aquela história da intermediação eu lhe entendo mas a captação de jovens de 16 a 18 anos cresceu muito essa aquisição que o senhor tem razão o cara que nem jogou pelo profissional ele é contratado para vir para o sub-20 ou sub-17 e depois ser alçado ao profissional o Palmeiras tem feito muito isso o Santos está contratando gente mais nova mais nova aí é complicado que já assinou a formação contra o clube e tem não vou chamar de empresário tem um procurador que traz ele para o Santos já é uma primeira venda de um garoto de 14 anos pode melhor desse? não, aí não dá aí eu concordo com o senhor se for contratar acima de 16 para assinar o primeiro contrato com o Santos aí eu acho interessante aí eu acho daqui a pouco por exemplo tu tem que ter critério claro critério daqui a pouco o senhor pega um por exemplo o senhor pega alguém do pequeninos do Jockey vou dar um exemplo que é um clube aqui de São Paulo o senhor vê um jogador surgindo de 15 para 16 anos ele é uma joia e aí ele vai assinar o contrato profissional com o primeiro clube que de repente o buscá-lo aqui aí eu acho interessante aí pega um menino de talento e com 16 aliás 16 anos o senhor foi empresário 16 anos assinar o primeiro contrato profissional eu acho isso acho isso muito muito drástico para mim teria que ser com 18 quando o jogador já está um pouquinho mais pronto para suportar a pressão que existe hoje a não ser que seja um fenômeno que é difícil de surgir a todo momento e ao mesmo tempo também se obrigam a assinar com 16 deveria ser de 5 anos e não de 3 porque com 19 o menino já fica livre então e aí o clube praticamente nem aproveita muito o atleta eu acho que a lei está toda ruim para os clubes ver o seu maruca por culpa dos clubes também aquilo que eu falo quando o dirigente é maior que o clube ele está pensando nele ele não está pensando no clube volta a pensar no clube que a coisa começa a engrenar um pouquinho melhor depois tem uma coisa também alguns colegas me chamam de maluco porque o jogador ele assina o contrato de 5 anos e quando ele quer ir embora e ele não quer ser negociado ele pode sair livre eu acho assim que quando no último ano o cara que não quer renovar ele tem que indenizar o clube nesse último ano na minha opinião para o clube não ficar de mal banano você pega uma média do contrato do quanto o contrato custou inteiro e naquele último ano que ele vai sair de graça o clube tem que ser indenizado em alguma coisa me chamaram de louco me chamaram de louco chamaram de louco você está falando coisa que lhe interessa não adianta ah mas sem jogador não tem futebol mas sem clube não tem jogador é isso aí vai jogar lá no no clube do com todo o respeito ao local mas vai jogar lá no clube do Pará para ver se aparece exatamente mas o que o senhor imagina sobre as ligas eu sou São Tomé eu acho que os clubes os dirigentes não conseguem se sentar mesmo a mesa tanto é que tem duas ligas surgindo aí o senhor vai acatar o que já foi feito pela gestão rueda o senhor vai permanecer na liga que o Santos está posicionado nesse momento ou o senhor pensa em mudar de ideia o senhor acha que as coisas não estão legais qual a sua ideia sobre isso? eu sou São Tomé de binóculo ainda sabe vai ter que sentar com a gente de novo não vai ter jeito eu falo do Santos não me interessa os outros clubes desculpa não me interessa eu falo do Santos e o Santos não está atendido nem perto do que devia do que eu ouvi até hoje que eu só ouvi o Santos já recebeu um percentual já do que vai ser investido? segundo eu ouvi nessa reunião não recebeu nada é porque a liga forte que tem outros times como o Inter como o Atlético Paranaense já recebeu alguma coisa? esse já receberam o Havaí a Chape já receberam alguma coisa já a Libra ainda não recebeu nada que é onde está o Santos parece que não recebeu nada ainda bem o senhor está de binóculo e o senhor acredita que sai liga ou a gente vai ficar a ver navios a partir de 25 porque o contrato de TV termina em dezembro de 24 só que a Globo já está acenando com o seu grupo no caso do Santos isso que eu quero dizer que pretende investir uma fortuna só que vai negociar não sei se vai negociar de maneira integral não sei se vai negociar em bloco ou vai negociar clube com clube essa que é a grande dúvida eu acho que ela vai negociar com aqueles de sempre que tem clube que eu sempre falo tem clube que vai na televisão e fala o Brasil tem 200 milhões de habitantes mas o clube dele tem 400 milhões de torcedores então peraí vamos começar a conversar melhor eles estão conversando com o Santos Futebol Clube não adianta querer apagar o que é esse time então eles vão conversar com o Santos Futebol Clube de agora em diante e tem outros clubes que tem que pensar do mesmo jeito para de se submeter fala para esses dois ou três clubes fazendo o campeonato deles sozinhos peça para a grande rede transmitir só os jogos deles não dá mais para viver no futebol brasileiro desse jeito agora tem que ter coragem de peitar tem que ter coragem de enfrentar já estão falando que eu sou maluco um pouquinho a mais um pouquinho a menos com essa sua postura que eu estou achando bem interessante o senhor vai ter muita resistência muita paciência mas eles também vão ter da minha parte pode ter certeza senhor Maruca eu costumo dizer eu tenho 30 anos de jornalismo esportivo mas acompanho futebol desde que eu me conheço por gente com 6 anos lá com meu pai e aí é o seguinte eu fui torcedor do Inter fanático e alguns caras não acreditam tu parou de torcer o meu sentimento por torcida diminuiu bastante porque o futebol virou um grande negócio e diminuiu muito a emoção então hoje para mim torcer é um ato de heroísmo tu é chachacado pelo flanelinha uma dificuldade de comprar ingresso produto caro e aí tu paga o plano principal e não tem direito a nada o preço da uma camisa é uma fortuna para a média de salário do brasileiro principalmente do torcedor então assim eu acho que o futebol hoje o sentimento ele se retraiu um pouco apesar de para mim uma grande surpresa nos últimos três anos de brasileiros estádios todos lotados isso é realmente um negócio impressionante para mim impressionante eu me lembro que eu como torcedor eu fui a Inter e Corinthians com 15 mil pessoas do Berahil jogo importante de campeonato brasileiro porque o campeonato gaúcho era mais importante assim como o paulista que era mais importante então as coisas evidentemente elas mudaram mas o futebol para mim ele destrói reputações e acaba com amizades o senhor está batendo muito no Marcelo Teixeira eu queria saber o senhor como uma pessoa saudável o senhor está pronto para essa pressão porque tem a rede social tem a questão política tem as pessoas que são em termos viciadas no sistema Santos não é uma cidade fácil porque só tem o Santos nada contra português certíssimo vai disputar a Copa do Brasil agora mas o senhor está preparado para esse tipo de pressão até uma questão de saúde porque não é fácil aguentar a imprensa também olha eu acho que primeiro eu não sou inimigo do Marcelo Teixeira que eu nunca vi o Marcelo Teixeira nem pintado de verde eu sou contra o que ele vai representar se ele retornar só isso não é nada pessoal não é nada não conheço não pretendo conhecer não devia nem estar aqui falando eu não devia estar falando dele porque estou dando o palco mas não tenho nada contra ele não a favor também não tenho mas não tenho nada contra se eu estou preparado eu acho que a primeira coisa que eu estou preparado vai ser difícil achar alguma coisa para falar mal acho que o dirigente antes de mais nada tem que ter uma vida limpa se você não tem uma vida limpa você vai ser pressionado vão achar o que você fez de errado pode procurar à vontade à vontade então eu já falei a minha missão tem no máximo três anos não tem a mínima intenção de me reeleger eu quero fazer pelo Santos o que eu sonhei e o que eu prometi para o meu filho um dia que ele veria no Santos só isso não como não que eu faria o que eu gostaria de ver no Santos me pressionar faz parte vou fazer o que saúde eu já tive grandes sustos de saúde na vida também estou preparado lá em cima já me mandaram de volta duas vezes na terceira acho que eles não vão querer nem começar a me levar aquele telefonema que o senhor falou ficou para mais tarde não me ligou tentaram me levar sem avisar mas assim eu só quero o melhor que possa existir para o Santos quando eu falo eu falo de um grupo de pessoas completamente abnegadas por esse clube estão deixando vida pessoal para tentar fazer alguma coisa pelo clube e isso eu tenho que respeitar e sempre e essa torcida que está fazendo o que está fazendo agora pelo Santos que eu nunca vi uma coisa dessa vamos falar a verdade nunca vi nunca vi uma coisa dessa nunca vi ontem perdendo o jogo e a torcida apoiando a gente não tem que se doar para fazer o que eles querem ainda se ouve dirigente ou ex-dirigente ou o cara querendo voltar e dizendo que ele é mais importante que o clube que sem ele o clube não sobe se cair não devia nem estar falando que o clube pode cair vamos respeitar mais essa instituição esse clube não pode ter gente com condenação no currículo tem candidato com condenação a prisão e é candidato e a comissão eleitoral se faz de boba diz que não viu a condenação e liberou a candidatura do cara é revoltante isso quem é? não não vou falar nome mas você olha que você vai ver quem é é um dos outros quatro é lógico não vou falar quem é mas não é o Marino não é o Vladimir não é o Marcelo Teixeira pois é eu estou falando eu te mando documentos eu te mando as provas de tudo que eu estou falando aliás elas estão públicas na internet só o pessoal da comissão eleitoral não viu puxa vida está faltando oculista nessa história bom para a gente fechar o senhor me desculpe que eu não lhe conhecia aliás o seu filho muito educado parabéns pelo contato que ele fez comigo aqui pelo menos isso eu consegui opa a gente que é pai né seu Maruca a gente faz de tudo é de vez em quando tem uns tem uns pontapés aí porque também não é fácil é mas é um garoto é um garoto de ouro pode ter certeza claro um grande abraço para ele muito obrigado pelo contato eu não conheci o senhor estou lhe conhecendo agora isso aí o senhor acha que atrapalha um pouco a sua candidatura não pelo fato de eu mas assim a grande imprensa estar tomando conhecimento das suas ideias agora um pouco antes da eleição que receptividade que o senhor sentiu ao se apresentar para a torcida para o público como é que o senhor viu isso olha surpreendentemente a torcida está está abraçando a gente a torcida está entendendo o que a gente pretende para o Santos a mídia realmente não me conhecia porque eu nunca fui político nunca fui nunca participei da vida política de clube nenhum porque eu não gosto de política de clube eu gosto do que é bom para o clube não do que é ruim para o clube eu nunca participei a decisão de aceitar a candidatura foi há muito pouco tempo mas eu acho que a a nossa proposta de profissionalismo as pessoas que a gente está trazendo para trabalhar pelo clube está tendo uma boa acolhida dos sócios e da torcida e isso está incomodando está incomodando porque está criando interferência no telefone com Deus o voto online hoje é muito favorito é muito favorável na minha opinião é muito favorável na minha opinião a quem não vive o dia a dia do Santos eu acho que é bem interessante o cara que mora vamos supor que mora desculpa mas que mora em Porto Alegre torce para o Santos ele não acompanha o dia a dia mas ele vota então eu acho eu acho que esse voto online foi muito interessante para a eleição de Santos acho que foi porque aí você aumenta bastante o colégio eleitoral e também tira um pouco de um certo nicho um certo nicho que pode ser um nicho viciado em determinado momento ali apenas naquele cercadinho então acho que isso acho que isso é interessante para a gente fechar queria lhe agradecer muito prazer imenso conhecer o senhor parabéns por algumas das suas ideias mesmo que se o senhor não vencer por acaso que o senhor consiga pelo menos ajudar o Santos que eu acho que as pessoas tem que se abrir também o senhor fique à vontade eu lhe dou um minuto e meio para o senhor se o senhor quiser se apresentar e dizer o que o senhor quiser para mim é uma honra e uma satisfação e lhe agradeço mais uma vez Bom, Prédio é uma honra toda minha poder conversar com uma pessoa como você uma pessoa que respeita demais o Santos sempre deixou isso claro e eu queria dizer ao torcedor e principalmente ao sócio que é o quem vai votar que o torcedor já entendeu o sócio ainda falta a gente chegar em alguma parcela desses sócios que não tem acesso às informações mas a gente está conseguindo chegar que tome muito cuidado na hora de votar que procure saber da vida da pessoa que ele escolheu para votar não vote por powerpoint sabe powerpoint é o que sempre decidiu a eleição no Santos e está aí o que o Santos se tornou powerpoint é fábrica de mentira eu não estou fazendo alusão a nada político não mas o powerpoint papel e parede você põe em qualquer coisa agora procura saber da vida de cada pessoa procura saber cada pessoa o que cada pessoa fez pelo Santos ou fez contra o Santos ou fez contra a humanidade tem gente que fez contra a humanidade e é candidato no Santos para mim fazer contra uma pessoa e fazer contra a humanidade tem o mesmo tamanho do crime então é só isso que eu peço vejam com muito carinho esse voto que é muito importante para o Santos o Santos precisa sair da idade média do futebol hoje o Santos vive na idade média do futebol chega de ter o que se chama de burgomestre mandando no clube hoje o Santos precisa de profissionais de primeira categoria e não estou dizendo presidente não estou dizendo quem vai realmente fazer a gestão do clube no dia a dia que são os diretores tem que ser gente de mercado gente preparada profissional chega de político dizendo que entende futebol por exemplo chega de político dizendo que é bom diretor financeiro o clube não merece mais isso muito obrigado pela chance está dando para a gente expor as ideias a honra é minha é uma satisfação o canal Prédio CFC está aberto aos outros candidatos também que queiram se manifestar e para mim é sempre uma honra e uma alegria falar do Santos o Santos é simplesmente espetacular senhor Maurício muito obrigado prazer imenso conhecê-lo a todos que nos acompanham saúde para todo mundo um grande abraço e até a próxima um abraço obrigado e até a próxima e até a próxima